situações envolvendo Bruno Gomes e Filipinho que o Leão estava em negociação. Paz destacou a complexidade do atual cenário no mercado de futebol brasileiro, caracterizando-o como volátil. Ele ressaltou a importância de ter jogadores comprometidos com o clube, mencionando positivamente aqueles que escolheram fazer parte do Fortaleza, como Kusevich, Luquinhas, Moisés e Cardona. O CEO enfatizou a valorização dos atletas que genuinamente desejam vestir a camisa do time. Em relação às negociações frustradas, Paz revelou que o Internacional fechou a contratação de Bruno Gomes, jogador desejado pelo Fortaleza. O meio campista expressou o desejo de jogar pelo Colorado, interrompendo assim as negociações entre Coritiba e Fortaleza. Após dias de indefinição, Bruno Gomes assinou um contrato de quatro temporadas com o clube gaúcho. No caso de Felipinho, o jogador optou por transferir-se da Ponte Preta para o Atlético Paranaense. O CEO lamentou a situação, destacando que ambos os jogadores haviam acertado os detalhes contratuais com o Fortaleza, mas mudaram de rumo posteriormente. Marcelo Paz enfatizou o comprometimento do Fortaleza em honrar suas promessas, mesmo quando os jogadores optam por caminhos diferentes devido a propostas mais atrativas. Ele ressaltou a responsabilidade na gestão do clube e recusou tomar medidas precipitadas que possam prejudicar a estabilidade financeira da equipe. Segundo informações, Internacional e Fortaleza disputa a contratação do volante Thiago Maia do Flamengo. Apesar do time gaúcho estar em negociação avançada com o jogador, o Leão segue observando o atleta e pode fazer uma oferta nos próximos dias. Então é isso aí galera, se você gostou do vídeo deixa seu like e se inscreva para receber mais vídeos como este e até a próxima.